Esse vídeo é pra você que tá pensando em adquirir um novo animalzinho de estimação pra sua casa. Fala família, Luiz do Clu na área! E hoje eu vou falar pra vocês um ponto muito chave, na verdade um ponto não, são três. Três pontos muito importantes pra você que tá pensando em um novo animalzinho de estimação na sua casa que você não pode fazer de jeito nenhum. E o primeiro deles não é esse que eu vou falar agora, mas também faça isso pessoal pra ajudar o crescimento desse canal. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, me manda um comentário, deixa a sua avaliação lá embaixo também que é muito importante. E claro, me acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Spotify, todas, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. E pra gente poder falar desses três pontos que a gente não pode fazer quando a gente pensa em adquirir um novo animalzinho de estimação, o primeiro deles é simples, não seja uma pessoa afobada, não adquirir um animalzinho, seja ele qual for, um pet doméstico, um exótico, um silvestre, na afobação, por empolgação. Não pode, pessoal. É muito importante que a gente estude, que a gente vá atrás, saiba se a gente vai dar conta ou não de ter aquele animalzinho de estimação em casa pra poder dar o melhor pra vida dele, sem ter dor de cabeça às futuras. Um outro ponto muito importante em relação a estudar tudo isso aí e não pegar na afobação é a maioria desses pets vão ter datas, longevidades muito diferentes umas das outras. As pessoas acabam achando que não, vai ficar com a gente um pouquinho e depois vai embora, normal, tal. E não, pessoal. Tem animais de estimação por aí que vivem mais do que 90 anos, né? Então tem que pensar com muito carinho. Recentemente eu adquiri uma tartaruga tigre d'água pra quem me acompanha no Instagram, principalmente. Viu muitos stories sobre ela, tá aí. E esse é um animalzinho que vive muito tempo. Qualquer tipo de tartaruga também vai viver muito tempo. E as pessoas acabam adquirindo porque elas são pequenininhas, lindas, maravilhosas e depois que crescem já não querem mais. Olha que tristeza. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Um outro ponto também muito chave, planejamento financeiro. A grande maioria também das pessoas que acabam adquirindo qualquer tipo de animal que for acabam se arrependendo depois por conta do dinheiro, da manutenção desses animais. A gente sabe muito bem que a grande maioria dos animaizinhos hoje em dia não são tão baratos assim, né? Você vai pensar em que existem cachorros de 5, de 10, de 15, de 20 mil reais. Um animal silvestre já vai valer disso daí pra cima até na maioria dos casos. As aves, por exemplo. E a gente vai ter animais exóticos também, por aí vai. Que custam caro. Só que além do custo inicial, muitas das pessoas não se preocupam com o custo de manutenção desses animais. Quanto será que custa um aquário? Quanto será que custa um cachorro? Quanto será que custa uma ave, uma cobra? E por aí vai. Então, pessoal, colocar na ponta do lápis, quanto será que eu vou gastar nesse animalzinho que eu acabei de adquirir? Seja ele qual for. Então, isso também é uma coisa que você não pode fazer. Não se planejar financeiramente falando. E o terceiro ponto também não tem segredo. Está muito conectado à boa educação animal. A gente precisa lembrar, pessoal, que todos os animais que estão por aí têm demandas. Tanto demandas sanitárias, quanto demandas nutricionais, quanto demandas comportamentais e por aí vai. De exercícios físicos e mentalidades diferentes. Muitas pessoas falam assim, Ah, Luiz, eu já tive uma calopsita e estou pensando em pegar um tucano. Você acha que vai dar certo? Difícil, né, pessoal? Não é bem por aí. Não é porque um cachorrinho é parecido com o outro que as demandas deles vão ser iguais. E sempre lembrando também, pessoal, um animal que quando ele é filhote, é diferente de quando ele é pré-adolescente, quando ele é adolescente, quando ele é adulto, quando ele é idoso. Então, isso também tem que ser muito entendido por vocês. Não achem que um animalzinho que você já teve ou que tem ainda, vai se comportar da mesma maneira do novo animalzinho. Pode vir uma bucha deste tamanho. Para você ter que lidar. E aí você tem que recorrer ao quê? A boa educação. Então se planejem com isso também. Vocês perceberam aí? Não é tão simples adquirir um novo animalzinho, não é? Então, se planejem, saiba quanto que vai gastar mensalmente e também pense sempre do lado da boa educação animal como um todo. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários qualquer coisa que vocês acham pertinente sobre esse tema. E também, claro, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações, me sigam nas redes sociais todas. Porque tem sempre conteúdo complementar. Onde eu posto uma coisa, eu posto uma coisa diferente na outra, e na outra e por aí vai. E vocês que me acompanham em todas as redes sociais. E eu sei que tem muitos de vocês aí que acompanham em todas as redes sociais. Sabem muito bem que tem conteúdo diferente em cada uma delas. Certo? Mas que se complementam. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Você já sabe, né? Amanhã tem live, quarta-feira tem novo vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.